Era uma vez, um menino chamado Joãozinho, e numa tarde de domingo, Joãozinho pensou, pensou, pensou e tomou uma decisão. Joãozinho iria cobrar pelos serviços domésticos que fazia para sua mãe. Joãozinho, que sempre ajudou a mãe, achou que já estava na hora de começar a ganhar um dinheiro, afinal, ele fazia tudo em casa e não cobrava nada. Joãozinho se aproximou da mãe, ela preparava um lanche, Joãozinho entregou-lhe uma folha de papel com uma tabela. A mãe, sem entender o que se passava, secou as mãos, tirou o avental e começou a ler. O bilhete dizia o seguinte, mãe, fiz uma tabela de serviços e a partir de hoje, estes serviços serão cobrados assim, para cortar a grama do jardim, 3 reais, para limpar o meu quarto, 1 real, ir ao supermercado, 2 reais, para cuidar de meu irmãozinho enquanto você vai pegar as compras, 2 reais, para tirar o lixo toda semana, 3 reais, por ter um boletim com notas boas, 5 reais, limpar e varrer o quintal, 2 reais, total da sua dívida comigo essa semana, 16 reais. A mãe, achando graça naquela tabela de serviços, olhou para o filho, que aguardava cheio de expectativas. Joãozinho viu sua mãe pegar um lápis e escrever na parte de trás da tabela. Meu filho, por te levar nove meses em meu ventre e te dar a vida, nada. Por tantas noites sem dormir e te ensinar a rezar, nada. Pelos problemas e pelas dores de cabeça que me causastes, nada. Pelo medo e pelas preocupações que ainda terei, nada. Pelas comidas, roupas e brinquedos, nada. Por limpar seu nariz e secar suas lágrimas, nada. Ou seja, filho querido, o meu amor por você não custa e você não me deve nada. Joãozinho leu o que sua mãe tinha escrito e quando terminou, ficou com os olhos cheios de lágrimas. Olhou nos olhos da mãe e lhe disse, desculpe mamãe, eu te amo. E logo depois, pegou um lápis e escreveu com uma letra enorme na sua tabela de serviços. Totalmente pago. Moral da estar. Assim como esse menino aí, o Joãozinho, nós adultos também queremos recompensas por tudo. Principalmente das boas ações que fazemos. Às vezes, é difícil entender que a melhor recompensa para qualquer boa ação é o amor. E esse amor é de graça. Ah, e tem mais uma coisa. E o melhor e maior amor de todos é o amor de uma mãe, que faz tudo pelos seus filhos, até dar-lhes a vida. E não cobra nada em troca. Ah, e o melhor e maior amor de todos é o amor de todos. Ah, e o melhor e maior amor de todos é o amor de todos. Ah, e o melhor e maior amor de todos. Ah, e o melhor e maior amor de todos. Ah, e a coisa também é literalmenteimmortal. Ainda não背ا mais claramente a melhor作�ização. E a coisa muito torto parede. Então, a coisa� importanta que é boa proprião. E alemão, assim, a possibilidade da mista e de primeira forma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto